Conexão Rural, oferecimento, frigorífico Rio Maria, unidade Canaã dos Carajás, confiança e qualidade, agropecuária RR, grupos Zucateli, Marabá, Pará e Imperatriz Maranhão. Ipersena, compromisso com o menor preço, Campo, companhia de promoção agrícola, tecnologia e sustentabilidade. Desbrava Chevrolet, Parauapebas e Marabá, sua referência em concessionária, Senepol Dombidi. Da Fazenda Santa Cruz da Aldeia em Paracatu, Minas Gerais. E Oliveira Consultoria e Serviços, especializada em manutenção industrial e porteiras de ferro para fazendas. Bom dia, meus amigos de Parauapebas, que nos assistem pela Rede TV e demais cidades do Pará e do Brasil, que nos acompanham pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, pelos sites parceiros. O Nortão de Porto Velho e Rondônia, o Progresso de Imperatriz do Maranhão, a N10 Notícias de Redenção, no sul do Pará e Minuto Rural de Piraí do Sul, no Paraná. Estamos começando mais um Conexão Rural, há nove anos, a voz do Campo na TV. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Muitirão da Mecanização Agrícola do Procampo é lançado na Vila Nova Jerusalém, em Canaã dos Carajás, no Pará. No Prosa na Varanda, eu converso com o Secretário de Desenvolvimento e Produção Rural de Canaã dos Carajás, Júnior Garra. Ele conta um pouco da sua história de vida e fala também sobre suas metas à frente da Secretaria. Na parte musical, teremos Moda de Viola. Tudo isso e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje com violeiros que se apresentaram lá em Brasília, no programa Brasil Caipira, comandado pelo meu amigo Luiz Rocha, com a devida autorização dele. Minha vida nesta cela é olhar pela janela e esperar No domingo lá vem ela, caminhando sempre bela, me consolar. Traz notícias da cidade onde explico essa verdade, eu lhe perdi. Foi um crime sem motivo, dois ou três aperitivos, eu tô aqui. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, Tinha tudo o que sonhava, a morena se guardava, só para mim. Tinha belos companheiros com defeitos pra terceiros, mas não pra mim. Todos sábados cerveja, peixe frito na bandeja, ia em mim. Depois banho e barba feita, a gravata, a manha ajeita, e ela enfim. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, Mas alguma esperança vai me libertar. Na carteira de um qualquer eu vi a foto da mulher, Minha paixão, tinha data bem recente, Falava de um beijo ardente, Perdi a razão. De repente uma cegueira com ódio na peixeira, Eu ataquei. Ninguém mais me segurava, o ciúme comandava, E eu matei. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, Mas alguma esperança vai me libertar. De repente escuto um grito, meu amor, de olhar aflito na multidão. Foi caindo de joelhos, me gritou de olhos vermelhos, É meu irmão. Minha vida nesta cela é olhar pela janela e esperar, A visita da criança que nasceu de uma criança, Me perdoar. Aqueles olhos verdes me trouxeram pra cá, Mas aquela criança vai me libertar. E agora o advogado Luiz Gustavo Garcia traz mais dicas aos produtores rurais. Ele é de Marabá, no Pará, e é especialista em direito agrário. Amigos do Conexão Rural, bom dia. Meu nome é Luiz Gustavo Trovo Garcia, Sou advogado em Marabá, E hoje venho falar com vocês a respeito de regularização fundiária. A regularização fundiária no nosso país vinha sendo tratada pela medida provisória 910, E promovia a alteração da legislação vigente. Porém, por questões políticas, a medida provisória perdeu seus efeitos, Por não ter sido votada até o mês de maio de 2020. De lá pra cá, o assunto passou a ser tratado através do projeto de lei 2633, Que, dando sequência no assunto, Tirou muitos mecanismos que haviam sido propostos pela medida provisória 910, E que atrapalhem muito a efetividade, a agilidade na promoção da regularização fundiária. Vamos elencar aqui alguns pontos, Aqueles que a gente entende mais relevantes para o assunto, E um deles diz respeito à utilização da vistoria remota. O projeto de lei 2633, Permite a utilização da vistoria, Através da utilização de tecnologias, de imagens de satélite, Até o limite de seis módulos fiscais. O ideal é que essa utilização das tecnologias fosse até o limite constitucional, Que é de 2.500 hectares. Até porque não existe vedação na legislação atual com relação à utilização desse procedimento. E a vistoria, no local, Ela seria utilizada apenas quando houvesse dúvidas, Quando houvesse algum tipo de conflito, algum tipo de disputa, Que impedisse a realização da vistoria através desses recursos de tecnologia. Outro retrocesso no texto do projeto de lei 2633, Em relação à medida provisória 910, Foi a alteração da data base para efeitos de comprovação do exercício da posse na terra. A medida provisória trazia como sugestão a data, o ano de 2014. E o projeto de lei trouxe esse ano para 2008. E sob o argumento de que a manutenção da data em 2014 estaria permitindo a grilagem de terras no nosso país. Também é outro ponto que discordamos, Pois os grileiros são facilmente identificados, E a justificativa para não promover a adequação da data base, Ela vem em prejuízo de uma grande maioria que trabalha e que produz, E que dá a sua vida, o seu dia a dia no campo. Então essa alteração é muito danosa para a classe produtora. Outro ponto que também veio em prejuízo, Foi a retirada de um artigo que permitia a regularização de mais de uma área, No nome do produtor rural, Até que ele atingisse o limite de 2.500 hectares. Até porque não existe, na legislação atual, Uma vedação expressa com relação a esse impedimento. O que existe é que, Se você tem, por exemplo, já uma área regularizada de 100 hectares em seu nome, Você não pode se candidatar à regularização fundiária de outra área. Mas quem, de imediato, tem capacidade para pleitear, por exemplo, 2.000 hectares, Ele vai fazer. Então o que se pretendia com essa nova sistemática, É de trazer igualdade entre pequenos e grandes produtores. Pequeno produtor, à medida que fosse desenvolvendo, Que fosse adquirindo novas áreas, Ele pudesse se candidatar à regularização de mais uma área. Até atingir o limite de 2.500 hectares. Medida, pensando ser muito justa, E que vai beneficiar aquele que está promovendo o desenvolvimento da sua região, Que está trabalhando, E que está trazendo prosperidade. Outro aspecto também, Que é um grande retrocesso no PL, No projeto de lei 2.633, É condicionar a regularização ambiental à regularização fundiária. Nós sabemos que o IBAMA não tem capacidade para realizar a análise de processos de regularização ambiental. Isso seria uma maneira de engessar o procedimento de regularização fundiária. A regularização ambiental, Ela já vem regulada em todo o arcabouço jurídico, Que trata da regularização ambiental. Desde o código florestal, O PRA, E demais outros sistemas relacionados a esse assunto. E que não necessariamente precisam estar vinculados. E é claro, Sem esquecer, Depois de regularizado o imóvel, O amigo produtor rural, Vai ter sim, Que buscar a sua regularização ambiental. Mas depois de ter o seu título de propriedade garantido, E já sabendo que a sua obrigação é certa. A legislação quanto a isso não mudou. Ela está aí, está vigente, E vai ser cobrada a tempo, com certeza. Outra questão importante também, Que está sendo deixada de lado no projeto de lei 2633, Diz respeito aos contratos antigos. São aqueles contratos firmados na década de 70, Na década de 80, Aqui na região norte principalmente, Aqui, Aqueles que recordam ainda a época do Getate, E antecedeu o INCRA em algumas situações, Onde eram formalizados os famosos CATPs, Os contratos de alienação de terras públicas, E que, na sequência, Eles precisavam ser convertidos em título definitivo. E também temos, aqui muito na região, Os títulos definitivos com condição resolutiva. Onde, na maioria das vezes, A condição resolutiva era o pagamento do preço, E que ao final, O INCRA expedia uma certidão de quitação, E uma baixa da condição resolutiva. E isso era levado ao cartório. Hoje, esse procedimento está suspenso, E o projeto de lei não está tratando, Com o devido respeito, As pessoas que vieram para ocupar na Amazônia, Na década de 70 e 80. Elas estão ficando esquecidas, E é uma situação que causa muita tensão na região. Isso precisa muito ser lembrado. Mas, o que está, talvez, Incomodando mais ainda, Em todo esse processo, É a ausência do produtor rural. Seja ele pessoalmente, Seja ele representado, Através da sua entidade de classe, Pelo seu sindicato, Pela sua federação, Pela CMA, Pela frente parlamentar da agropecuária, As associações de classe. Nós sabemos que existem interesses, Às vezes, Antagônicos, Dentro de cada uma dessas entidades, Mas, Acreditamos que o interesse comum, É o do produtor rural. E essa questão, A respeito de regularização fundiária, Ela é muito menos política, E muito mais técnica. E, Quem conhece a fundo, Essa situação, É o amigo do produtor rural. Você que sabe no dia a dia, O que é que lhe faz falta, O que é que você precisa, O que você não precisa, Para produzir, Para melhorar de vida, Para contribuir, Com o desenvolvimento do nosso país. Então, Procure, Fazer contato, Com o seu sindicato, Com a sua entidade de classe, Procure fazer contato, Com o seu deputado federal, Com o seu senador, Aquela pessoa que é da sua confiança, E cobre a ele, Providências em relação, A não votação, Do projeto de lei 2633, Na forma como ele está apresentado. Ele não está sendo benéfico, Para a classe produtora. São essas considerações de hoje, E mais uma vez, Muito obrigado, E uma excelente semana para todos. A seguir, Vamos falar, O seu programa, Mutirão na mecanização, Em Canandos Carajás. Aguarde. Oliveira Consultoria e Serviços, É uma empresa especializada, Em manutenção industrial, Fabricamos porteiros de ferro, Para fazendas e chácaras, Assim como troncos, De contenção de alta qualidade, Com porteira lateral, Para facilitar o manejo do gado, Com rapidez e segurança, Além de estrutura, Para embarque de gado e ganholas, Para transporte de animais, Fabricamos ainda, Revestimento cerâmico magnético, Revestimento anticorrosivo e antiabrasivo, E oferecemos serviços e reformas eletromecânicas, Temos uma equipe experiente, E trabalhamos com tecnologia avançada, Oliveira Consultoria e Serviços, Rua 20 quadra 141, Lote 33, Nova Carajás, Parauapebas, Pará, 94-3346-1096, E 94-999-73-4004, A Genética Zucatelio oferece dentro do seu plantel, As raças Nelore, Gir, Girolando e Brama, Touros puros de origem, Com exames andrológicas, E avaliação genética positiva, E mais, Venda permanentes de novilhas e touros, Gir, Girolando e Brama, Para maiores informações, 94-991-91-0303, Ou façam uma visita na Fazenda Sororó, Quilômetro 50 entre Marabá e Eldorado, Senepol, A raça em destaque no Brasil, Você encontra na Senepol Dombidi, Da Fazenda Santa Cruz da Aldeia, Em Paracatu, Minas Gerais, Entre em contato conosco e venha nos fazer uma visita, Temos Senepol para cria e recria, Machos e fêmeas esmamados a partir de 6 meses, Com quase 8 arrobas, Todos gerados em barriga de aluguel, Transferência de embriões PO de altíssima qualidade, Senepol Dombidi, Senepol de qualidade de quem entende de genética, Fale com a gente, DDD 61-3012-9750 A Campo é uma empresa nipo-brasileira, Com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do Cerrado Brasileiro, Sua trajetória tem início em 1978, Com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país, O programa de cooperação nipo-brasileira para o desenvolvimento dos cerrados, A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, Levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, A Ásia e África, Além de novos projetos em diversos estados brasileiros, Incluindo Pará, Baranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia, na Bahia, E temos cinco laboratórios em Minas Gerais, Que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, Produtor Rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus dezesseis anos de atividade, O frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso Trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, Concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria. Confiança e qualidade. Comedy tracks. ... ...